Música A CIDADE NO BRASIL 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 Já se tornou o primeiro lugar, eu só se tornou um pedido muito, quando eu fui formar isso, eu me dou para ir. eu já me dou para não. Eu já ia me dou para eu. Ela me dá para ir para eu. Eu vou fazer foveira muito, eu vou fazer muito, eu vou pedir para eu fazer isso. Mas vale a pena. Ele disse que ele estava no jornalismo dele. Ele disse que ele sentia a chávez e era capaz de deslizar os joelhos. Ele disse, «Ei, o nome era cara de Deus?» Ele disse que ele, ele disse que ele, ele disse que ele ia morrer e que ele lhe, Jesus disse que ele era tão bonito e era tão bonito. Ele era tão bonito e era tão bonito e era tão bonito. Ele era um grande valor. Ele era um grande valor. Que o Senhor favore Rate. Então, connector separated de Deus para a palavra. Por causa disso como Jesus saiắc bem que Jesus caiu a causa da palavra assim. Quem incise vêem nós e paramos. Eu disse você já sabe. Você sabe que Jesus pesaView beneficia, eu estou fazendo isso porque isso saiế depois Um grande abraço é minha vida, sem problemas de vida e com o que você achou. Hoje a noite com Deus tem a sua vida, tchau, tchau, você tem a sua vida na sua vida, eu conheço aquilo que ele quer dizer eu conheço da família porque eu conheço eles eles conhecem essa família eu conheço essa família eu conheço na website eu conheço na Youtube eu fiz no Facebook eu conheço na grupos eu conheço a família eu conheço a família ququem olhamei amamos mum do eu fazer o jeito mum vamo avamo vamo ve vamo 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 Como se derrota, Jesus se atingiu pela história de isso, e se serão capazes de lutar a vida para soberia. Agora podemos seguir aqui Jesus. Pensa que ele consegue, ar o Senhor para dizer, o Senhor e a Deus que você, que você, você, que você e a família, que você, o que você deve estar, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, E aí, eu acredito que Jesus bagulho. Jesus disse que as leves, Ele disse que as leves, O que as leves, Ele disse que as leves da Deus, Ele disse que as leves, Ele disse que as leves, Amém. Porque você pode se encontrar o que você gostou de fazer. Mas você pode se encontrar. É verdade. Você pode se encontrar o que você gostou de fazer. Você pode se encontrar o que você gostou de fazer. e tijek lheva chiasia e afuza aqui tijeko e makumia numunani umurongo uacumi numunani e kujiza karekulia makumia e ali katoviko avuga ngula e ura kujine chenda nguma nguma mugende muhindula wangu wamu mahangayose abiji ishkwa mwu watiza Não menos as limpas e todas as bênçãos que eles compavam, E agora termina que peloutors autoria juridica é o problema hoje do mundo? E aí o que é bom? E aí? É o que está acontecendo? Nós estamos a dizer com esse direito, a gente está ouvindo o quê? como o seu nome é o nome, ou seja, que os米zy gostem de. Não significa que eles gostem de. o que o que eles gostem de? O que eles gostem de. Não saiba que se fosse agregam. Porém, eles não saibam. Eles saibam que era uma alegria, E o que vocês não saibam. Eles não estão abençados. ou não usaram. Eles não saibam e eles não queiam isso para receber. Nós toamos nos próximos dias. Eles não saibam que nós vamos ao Brasil em todos. Assim, o que é isso a ver. Mas o Deus não Abençoe. Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.